ok pessoal então agora vamos fazer o seguinte então já temos aqui está bonitinho tudo mais beleza o que mais que poderia estar mostrando pra vocês aqui então veja que o principal vocês já sabem fazer você já tem condições de fazer um site tranquilamente com o Joomla né mas o que poderia agregar aqui de conhecimento pra vocês uma coisa que que eu preciso que os alunos já me cobraram aí é que eu tivesse aqui um calendário de eventos no calendário de palestras alguma coisa assim ok então beleza então já vou mostrar isso aqui pra vocês existem várias ferramentas aí pra calendário um dos mais conhecidos aí um dos mais utilizados é o calpro j calpro se você entrar aqui na pastinha aqui no site extensios.joomla.org então você tem aqui várias ferramentas para calendário então um dos mais usados um dos mais conhecidos é o j calpro então aqui tem aqui a opção de download dele tem aqui o website aqui o desenvolvedor deles né então aqui veja que nós temos várias imagens aqui muito bacanas aqui dele que pode estar visualizando e visualizando então se tu tivesse que fazer isso aqui a mão realmente seria uma coisa muito trabalhosa né então como o Joomla é para facilitar a nossa vida então vamos pegar esse componente aqui tá ok então quem adquirir o dvd essas vídeo aulas vai poder estar baixando ele também direto do meu site ou vai estar acompanhando o dvd ou se pode estar baixando aqui tá ok então como é que faço para mim instalar ele bom vamos lá então eu já baixei ele aqui na minha máquina então vou entrar aqui no administrator vejo que eu já estou aqui dentro do administrator então aquilo que vocês já viram diversas vezes aqui tá ok vamos acessar aqui aqui na minha máquina então vamos ver aqui instalar desinstalar vamos escolher aqui é bom eu tenho aqui meus diretórios aqui eu baixei aqui como jkalpro2.2 tá ok ok vou abrir aqui vou enviar E daí ele vai efetuar O processo de instalação Então é muito Barbado, hein gente Veja que se eu tivesse em localhost Isso aqui já teria terminado É bem mais rápido Aqui como eu estou enviando para o servidor Online, web, então Ele demora um pouquinho mais Mas não tem problema, ele vai Terminar também Ok Já está quase no fim Vocês vão realmente Se impressionar Terminou, ok, beleza Se tu vier aqui em componentes Já aparece ele aqui Jcalpro Veja que já aparece aqui Está aqui então O painel de controle Do meu calendário A gente já vai trabalhar Com ele aqui, primeiramente Como é que eu faço para inserir esse calendário Aqui no meu menu principal Isso aqui é muito simples Vocês vão vir aqui em menus Onde é que eu estou aqui Vamos voltar aqui para o Joomla Vamos vir aqui em menus Administrar menus E aqui nós vamos pegar aqui O menu principal Vamos colocar esse calendário de eventos Aqui, está ok Então veja que eu vou dar um novo Agora automaticamente Pessoal vai aparecer aqui o Jcalpro Aqui, pronto Já apareceu ele aqui Certo? Jcalpro Então aqui Nós temos aqui Tu pode criar um link Então Para a página principal Um link Para você adicionar um novo evento Certo? Visualizar o dia Categorias E localizar Eu vou pegar assim Tu vou pegar Apenas o primeiro Seria então A visualização Da página principal Do calendário Tá ok? Então claro Depois tu pode vir aqui Tu poderia criar um menu Só para calendário Onde tu poderia estar colocando Todas aquelas informações Ou seja Tu teria um menu aqui Calendário E aí você iria criar Um para adicionar evento Categoria e tudo mais Nosso caso Não tem por que Vamos botar simplesmente Um calendário Tá ok? Calendário Título calendário Vamos deixar só calendário mesmo Calendário Ok Calendário Tá certo Tá aqui Menu principal Tá tá Não mexo em nada Todo mundo vai ter acesso Vai estar no topo Ok Beleza É isso aqui mesmo Vamos salvar Tendo salvo isso aqui Na hora que eu atualizo Minha página Já Irá aparecendo Aqui O calendário Aqui ó Show de bola Pronto Clico aqui Mas olha Que maravilha Gente Vejam só Que já tenho Aqui o meu O meu calendário Posso ter O visualizador Aqui de meses Eu tenho aqui Aqui Por Todas as formas De visualização Por tipos Por categorias Por dias Então tá tudo aqui Então realmente Pessoal É muito Barbada Ainda posso Estar pesquisando Aqui Procurar Você digita Alguma coisa E vai localizar Posso estar Importando E posso estar Imprimindo É claro Que eu não tenho Nada aqui ainda Né pessoal Então vamos fazer o seguinte Como é que faço Para mim Adicionar Alguma coisa Muito fácil Se eu vou procurar Aqui pelo JKO Pro E aí A gente vai Simplesmente Estar Adicionando Alguma Alguma informação Aqui dentro Vamos ver aqui Aqui nós temos Então O gerenciador Dele Né Então Claro Tem que vir aqui E dar uma fuçada Né O cookie O pat Aqui para ele Então tem algumas Informações Aqui Habilitar Procura Sim Ou seja O cara vai poder Fazer Pesquisas Né RS Fits Sim Também Eu vou mostrar A parte dos RSS Também Tá ok Quem que vai poder Submeter A partir do Gerente Certo Deletar eventos A partir do Gerente Certo Enfim Postar nova Modificação Sim O cara pode postar Nova Modificação Aqui algumas Configurações De ambiente O tema Né Que é o tema Default Certo Aqui tu pode estar Selecionando Então aqui Vou botar aqui América 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 Que Nós temos Aqui Buenos Aires Aqui No caso Pode ser De Buenos Aires Mesmo Que é o mesmo Nosso Aqui Ok Largura Em pixels 100% O dia Começa Em domingo Veja Ou seja Começa Aqui Em domingo Dali a pouco Tu prefere Que ele comece Na segunda Enfim Tem Várias Possibilidades Já eu deixei Aqui Para a segunda Mostrar Últimos Eventos Tu quer que ele mostre Os últimos Eventos Pode mostrar Então Tudo isso aqui Recorrentes Delete Enfim Então tudo Pessoal Tu tem que Vir Testar Usar Realmente Vale a pena Vamos ver aqui Adicionar Visualização Do evento Ok Calendário Calendário Ativado Exibir Número Da semana Sim Ou Não Ok Máximo De caracteres Que o cara Vai poder Colocar Na descrição Do evento Pessoal Tudo isso aqui O cara Tem que Realmente Vir aqui E dar Uma fuçada O cara Tem que Testar Realmente Opa O bicho Velho Aqui Esse Windows Aqui Ok Eu tenho Linux Na minha Máquina Também O pessoal Que Amo Linux Eu tenho Linux Também Só O gravador Para Linux Não Conseguiu Gravar Assim Com uma Boa Qualidade Por isso Eu estou Fazendo Ela Com Windows Mesmo Ok Mas Joomla Poderia Estar Utilizando Qualquer Feiramento Então Nós temos Que Gerenciador Do calendário Certo Veja Que Nós Temos Aqui Apenas O Default Aqui Certo Nós Temos Poderia Estar Esse Aqui É Meu Calendário Default Poderia Estar Criando Um Novo Calendário Vamos Voltar Aqui Depois A gente Vai Estar Fazendo Isso Na hora Que A gente For Realmente Colocar Isso Aqui Em Prática Nós Temos As Categorias Temos 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 Categoria General Poderia Criar Uma Nova Categoria Aqui E Nós Vamos Fazer Isso Aqui Por Exemplo Eu quero Colocar Um Evento De Palestras Um Evento De Lançamento De Video Aulas Aqui Tem Os Eventos Propriamente Dito Que Posso Estar Acrescentando Adicionando A gente Vai Fazer Tudo Isso Aqui Tudo Já Já Está Na Certo E Na Próxima A gente Vai Literalmente Então Inserir Esses Eventos Essas Categorias Fazer Pesquisas Enfim Usar O Calendário Propriamente Dito Valeu Obrigado Pessoal Até a Próxima Aula E Tchau